Como é que é pessoal? Tudo bem? Eu sou HTD Hot To Death Como você quiser me chamar, só me chamar Vamos falar da música Changed Changed é uma música que conta com a participação do LA É um jovem muito talentoso Já agora um shoutout E Changed é um single que faz parte do meu projeto Chamado Let The Heart Rest É uma EP que está prevista para novembro deste ano, 2018 Changed fala de um relacionamento personal desgastante entre um casal Em que eu queixo-me da ausência dela Ela está na escola, já não dá aquela atenção E o H reclama disso de certa forma Diz que as conversas já não são as mesmas Eu até acho que ela tem um outro alguém Então faço menção disso na música Eu também faço menção na música Ela diz que está insegura Por já não falar muito E acha também que eu tenho outro alguém Mas da parte do H Mas... Ele garantiu que eu não tinha ninguém Mas... I mean... A música basicamente resume-se nisso Inseguranças Um relacionamento desgastante Para a EP Posso dizer que vem aí umas 5 ou 7 músicas E vem boa música Shout out to a papila Conversations were never the same Apparently I was the one to blame You tooken time and space I can't complain You blew check me baby That's insane E aí E aí E aí